Tropa de Elite de Deus Tropa de Elite de Deus Tropa de Elite de Deus Se o tiro te acertar, o velho homem morreu Palavra de Deus Se o tiro te acertar, o velho homem morreu Atenção, Tropa de Elite! Atenção! Tropa de Elite de Deus Eu sou meu rapaz, tropa de Elite de Deus Eu sou meu rapaz, tropa de Elite de Deus Tropa de Elite de Deus Saindo pela madrugada, reúna Elite e vou pra caçada Eu tô amado, tô amado Eu vou te dizer, o bonde tá pesado Tô pregando pra todo lado E onde tem alma perdida Eu tô na sua rua Saindo pela madrugada, reúna Elite e vou pra caçada Eu tô amado, tô te dizer, o bonde tá pesado Tô pregando pra todo lado E onde tem alma perdida Eu tô na sua rua Parapapapá Palavra de Deus Se o tiro te acertar, o velho homem morreu Parapapapá Palavra de Deus Se o tiro te acertar, o velho homem morreu Parapapapá Palavra de Deus Se o tiro te acertar, o velho homem morreu Parapapapá Palavras de Deus, o tiro te acerta O velho homem morreu